Esse é um vídeo curtinho de pescaria de cobra-rei, a Ofiófagos rana. E é fácil, não precisa, não é um zol não, tá? Nem precisa de colocar uma outra isca, não ser uma cobra, porque ela, Ofiófagos, quer dizer, comedora de cobra, né? Ofagos quer dizer comer, e Ofio quer dizer, vem de Ofídeo, né? E ela adora uma cobrinha, né? Essa cobra aí foi provavelmente arrequentada no microondas, ou estava semi-morta. O fato é que ela não consegue largar. E eu não podia deixar de fazer esse videozinho curto aqui pra galera ver, porque afinal de contas, a Ofiófagos rana é muito brabinha, né, cara? E ela devora mesmo. Eita bichinho danado. E você repara que o cara tá puxando a outra cobra morta, e mesmo assim ela tá lá agarrada, cara. Assim, tipo, sabe como um cachorro quando pega ali a toalha que você tá puxando? Pois é. E agora, meu irmão, agora ela tá concentrada, porque ela tá injetando ali uma pessoinha, achando que a cobra tava viva, e ela tem que manter a pose de fortuna.